Fala meus queridos e minhas queridas, hoje trago um Clothy Repair exclusivo, isso aqui é a MSR, pra você que não conhece aí as novidades desse mundo tecnológico, tem um tal da MSR, você faz assim Isso a galera dorme, você acredita que a galera dorme com isso aqui? É, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, vou começar a mandar um MSR aí Legal né? Desculpa, foi sem querer, galera é o seguinte, hoje temos o Clothy Repair do nosso querido Gek de baleias aqui, o Gek, deixa eu falar pra vocês, ele tá muito bufado O Clothy Repair deles, já que o Damarim foi uma tranqueira, inclusive eu trouxe o Damarim, se você não assistiu, vai aparecer aí no card Cara, o Damarim tá uma merda, literalmente uma merda, mas o do Gek, meu amigo, bufaram demais o boneco, o boneco tá muito bufado Eu tenho certeza que quando ele tiver esse Clothy Repair, eu vou colocar o Clothy Repair e vou utilizar ele, sem sombra de dúvidas Eu sempre quis fazer o sem dúvida aqui com os peitos, mas não dá pra fazer, porque não tem peito, enfim, ok, tô treinando pra isso Inclusive, se você não me segue lá no Insta, tá aí do lado, ó, como jogar, estou fazendo um projeto de um mês aí pra perder a pança E é claro, talvez isso incentive você também a perder sua pança Ai Marquinho, mas eu sou uma pessoa que eu estou bem com o meu corpo, é tudo bem, mas tem gente que não tá, entendeu? Bom, vamos lá, então falando aqui do nosso Gek, agora é sem enrolação, agora nós começamos, assim, a explicar sobre o Gek Bom, o Gek eu já trouxe um review dele, eu não vou me estender muito em explicar as habilidades dele Se você não viu o vídeo do Gek, ó, vocês gostaram dessa parada do card? Aprendi recentemente, ó, apareceu o card, legal, né? Ok, então nós temos a habilidade dele de ataque básico, ataque básico dele é 80% de multiplicador de dano e 10% de atordoamento Ataque básico você não vai usar muito, né? Até porque o ataque básico e o seu ataque de real, o stun, a diferença é um de energia, né? Então, um de energia é ok, é ok, é ok Bom, vamos lá, sua habilidade de stun causa 100% de dano físico a uma unidade inimiga Com uma chance de 30% mais acerto de status de atordoar o alvo por uma rodada de ação Se Gek de Urso tiver mais de 50% de vida, a chance de atordoamento aumenta em 25% Que inclusive o Clotry Repair dele será nesta habilidade aqui Calma que eu já explico pra vocês Nós temos a sua última habilidade Se o alvo de Gek de Urso ainda não tiver atacado Se o alvo ainda não tiver atacado O ataque terá 23% de chance adicional de atordoamento Lembrando que o meu Gek está full maximizado, tá bom? O Gek, não sei se vocês utilizam, mas se vocês não utilizam Prestem bastante atenção nesse review dele aqui no Clotry Repair dele Antes disso, antes agora, agora na verdade eu vou falar sobre o Clotry Repair deles Não se esqueça, deixa o seu like, compartilha o vídeo E se você não é inscrito ainda, pô, tá dando bobeira Vou mandar um MSR pra você Se inscreve Se inscreve aí Bom, feito o MSR, vamos lá Clotry Repair do Gek Essa chance dele aqui aumenta pra 50% Cara, é um buff de 20% de... Meu Deus do céu O que fizeram com o boneco? Enquanto o Damarim foi uma tranqueira, o do Gek foi espetacular Cara, o Gek vai estunar de tudo quanto é jeito Né? 50% Então aqui, ó Como ficará a habilidade dele? Ela vai aparecer aí agora Ó a mágica aí, ó Apareceu agora aí pra vocês Causa 100% de dano físico a humanidade inimiga Com uma chance de 50% Mais acerto de status De atordoar um alvo por uma rodada de ação Atordoamento, como vocês bem sabem, não dá pra tirar A Saori não purifica, enfim Não dá pra tirar Se eu não me engano, a Midi e o Golfinho tira, viu? Eu tenho quase certeza que a Midi e o Golfinho tira Talvez seja a única que tira Não tenho certeza, mas acho que ela tira Se você sabe, deixa aí nos comentários Se Gek de Urso tiver mais de 50% de vida A chance de atordoamento é de 25% Bom, deixa eu falar aqui sobre algumas características do Gek Pra vocês entenderem um pouco mais como é que ele funciona O Gek é tipo um Cassius Ele tanca muito É difícil derrubar ele Se ele tiver bem runado com o oitavo sentido É difícil derrubar o Gek Cara, quem tem Gek sabe que o bicho fica vivo O bicho é envolvente Vamos lá O Gek, ele tem ponto de vida do tipo A Então, legal Death cósmica do tipo A E ele também tem death física do tipo A O Gek, ele não é tão lento Ele tem 134 de velocidade Não é tão lento Se você for ver o Chum Chum É bem mais lento que ele Eu comparei com o Afrodite O Afrodite é mais lento que todo mundo Então, olha aqui Ele tem velocidade C Mas não é uma velocidade É tipo, eu acho que é o limite do C pro B, né? Eu acho que é o limite, né? Do C pro B É a velocidade do Gek Vamos dar um exemplo aqui De um personagem que Em sua essência é lento Nós falamos de quem agora? Falamos do Chum Vamos ver quanto que o Chum tem de velocidade O Chum tem velocidade C E olha aqui 22 de velocidade A diferença é gritante, certo? Então, o Chum tem 22 de velocidade Enquanto o Gek Ele tem quanto? Pô, eu perdi o Gek Cadê o Gek Cadê o Gek aqui, meu Deus do céu? Cadê o Gek de baleias aqui? Gek de baleias? Cadê você, meu filho? Aqui, ó Aí, Gek de baleias O Gek, ele tem de velocidade 134 Agora, vamos dar uma olhada No concorrente direto dele Que é o Moses de Urso O Moses tem 312 Tem muito mais velocidade Só que o Moses A velocidade dele aqui É do tipo A Beleza? Bom, por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque vai valer muito a pena Você sacrificar o acerto do Gek Pra pegar velocidade Eu vou explicar o porquê A chance de acerto do Gek Com o abraço de urso aqui Ela é muito grande, certo? Então, atualmente, você tem De base de stun 30 mais... Deixa eu ver aqui, ó 30 mais 25, certo? Ó, chance extra, tal Quando você tem acima de 50% de vida Então, você tem como base de stun, né? Sem o acerto de status Você tem 50... 55, né? 55? É 55 de acerto Base do Gek, certo? Vamos lá Eles deram um buff de mais 20% aqui No acerto de status dele Então, de 55 Galera, vai pra 75 de acerto Vocês estão entendendo? 75% de acerto Se ele estiver com mais de 50% de vida Cara, o Shun Qual que é a base do acerto do Shun? Peraí, peraí, peraí Aê, Shun Cadê você, meu filho? Eita, perdi o Shun aqui de novo, mano Shun, 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 Shun Aqui, ó O Shun A corrente do Shun Tem 80% de chance Tá? Mais acerto de status O Gek Ele tem 75% Você tá entendendo isso? Aí a galera vai falar Ah, Marquinhos Mas o Shun continua sendo melhor Qual que é o problema do Shun? Todos nós sabemos qual que é o problema do Shun O Shun, ele é lento Esse é o grande problema do Shun Ele é o último a jogar Né? Muitas das vezes ele joga depois o Afrodite do cara Né? Ou não, né? Às vezes o Afrodite do cara é rápido Já o Gek O que que eu quero destacar pra vocês Do nosso Gekão aqui A velocidade dele não é tão lenta A chance de acerto dele é bacana Só que aí Por que que eu falei que talvez valha a pena Você sacrificar o acerto dele pra pegar velocidade? Por conta da passiva dele Que é essa aqui, ó Se o alvo de Gek de Urso ainda não tiver atacado Não tiver atacado Ou seja, o Gek precisa estar necessariamente mais rápido que ele Olha lá O ataque terá 23% de chance adicional De causar atordoamento Galera, vocês estão entendendo aqui? Ele tem de base de acerto De base Como eu mostrei pra vocês Quando ele tá acima de 50% 75% de chance de acerto Com esse buff, né? Tal Se o alvo for mais lento que o Gek Aumenta mais 23% a chance de acerto Vocês estão sacando aonde eu quero chegar? Cara É 98% É isso? 98% de chance de acerto Assim, de acerto Mais Acerto de status Eu até me confundi É tanto stun aqui Que eu até me confundi Cara Vai pra Se minha conta não estiver errada É 98% de chance De stunar Mais acerto de status Só que aí nesse caso Você vai runar ele com velocidade Ah, mas essa velocidade Ela não vai vir sozinha Ela vai vir acompanhada de acerto de status Porque nas vermelhas Nas amarelas Você vai usar ceia E nas azuis Você vai usar lótus Então isso já vai aumentar ainda mais A chance de acerto dele Então Meio que vai dar elas por elas Cara O personagem tá Incrível Esse aqui é o Cloth Repair Do Gek de Urso Uma coisa importante Vamos ver aqui o oitavo sentido dele Pra vocês entenderem Um pouquinho melhor desse personagem Que por sinal eu gosto muito Ainda não despertei o oitavo sentido dele Mas vou despertar Nós temos aqui A primeira habilidade dele E olha aqui, cara Arr Mais sete e meio de Cara Ele é o rei do stun Não tem pra ninguém Cara, você pode ter Agora sinceramente falando, cara Se você não tiver Muita Mas aí eu não tô falando pouca não É muita resistência de status O Gek vai te stunar Não tem como você correr dele Porque vai aumentar Mais sete e meio O acerto de status dele Com o oitavo sentido Vocês estão entendendo isso? Então Se as minhas contas Não estiverem erradas Aqueles 98% Mais sete e meio por cento Não me pergunte Porque eu sou ruim de conta de cabeça Deixa eu ver Cento e cinco e meio É muito acerto Vamos ver os outros status dele aqui Ele não tem mais acerto Tá bom Mas ele vai ter muito ponto de vida Então aqui E resistência Olha aqui Aqui eu pego mais 2k de HP com ele Aqui eu pego mais quanto? Mais 3k de HP com ele Aqui nós pegamos Death Física Mais 118 de Death Física E aqui nós pegamos Ataque Físico Mas não queremos Queremos só o acerto de status Vocês entenderam Aonde eu quis chegar? Galera Agora eu vou jogar a bomba Pra vocês O que vocês acharam Atingidas ali? Você não vai sair do stun Nunca mais É stun Atrás de stun Stun Atrás de stun Principalmente se você deixar ele um pouquinho rápido E ficar passando dois turnos pra ele com a Luna É dois stuns garantidos Você vai tirar Durante toda a partida Dois personagens do cara Só que aí você vai ter que colocar um pouquinho De velocidade aqui Pra que ele fique mais rápido Do que o inimigo Beleza? Então deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse review Vou ficando por aqui Não se esqueça Inscreva-se aí no canal Tenho certeza que você vai gostar Um grande abraço E até a próxima Se caiga